Ai, agora dizer que tá com dinheiro sujo e tá com lockpick aqui, hein? E dizer que tá com dinheiro sujo e uma... E tá armado e tá com uma faca. Cara, mas pode ver aí se tem bala, mano. A gente não tem bala não, pô. É óbvio, né? Vocês erraram tudo, caralho. Ah, então quando você erra bala, suas balas acabam. É isso? Ah, acho que a pessoa fica tacada no chão. Ah, tirou a gema dele pra mim, me passa teu... teu RG. Meu Deus, vocês pegaram os cara errados, os cara que tava tirando ficou lá na negativa lá, vocês nem checaram o espaço, mano. Pera aí, pera aí. Vocês fizeram revista? Vocês já fizeram apreensão? Não é pra prender, não. Não é pra prender. É, tira a gema dele aqui pra mim... Que que tem tanto? Pegar o passaporte dele. Esse aqui. Pronto. Agora eu vou... Fazendo um favor, passa aqui no... Aqui o de trás. Tudo certo aí, doutor. Tá tudo certo. Pode olhar aí, pô. Você tem passaporte ou não? Qual o nome? Eu tenho, né, doutora? É, confirma o nome aí, confirma o nome aí. Poderiam falar teu nome? Levi Lanik. Ahn, data de nascimento? Senhor? É, você consegue me desalgemar aqui, chefe? Data de nascimento? Data de nascimento. Calma aí. Deixa eu te revistar de novo só. É, pode revistar aí, só pra eu lembrar a data de nascimento. É que tem tanto tempo que eu nasci, né, véi? Sabe como é que é. Ahn... Muitas almas de contato pra você, tá? Espero que eu tô sentindo. Tá, vou... E aí, o que que faz? Pula a data de nascimento. Cara, eu nasci... Eu nasci no dia... 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 É, coloca aí... 3 do 7. Hum... O mês acertou, mas a data não, né? Mas eu... E aí, que que faz com ele? Dia 10, pô. Isso. Pode devolver os documentos dele. Ah, já disse o quê? Deixa eu ver. Devolver os documentos dele. Era a média, né? Era a média. Deixa eu ver um passaporte aqui. Ahn... Data de expiração, 7 do 4. Isso. Isso. Já tá vencido. Já venceu? Você é louco? Tem dinheiro pra pagar esse negócio não, mano. Já achei o marketing não. Pensoso. Você sai dessa vida e trabalhar, irmão. Pelo amor de Deus, véi. Você tá trabalhando e tá doido pra sair dessa vida também, véi? Tô nada. Entrei hoje, cara. Tá muito bom aqui. Tô preso, tô velho. Pode retornar lá os dois oficiais. Eu vou preso. Eu vou preso. Mano, por que que só eu tô algemado, véi? Qual que é a fita? Eu tô algemado também. É pra ficar aqui fora ou pra quem? Quem é dos outros carros? Dá o papo. Mano, então. Vou mandar o papo. Vou mandar o papo. Manda aí, manda aí, mamãe. Mas antes de eu mandar o papo, você tem que me falar o que que compensa pra mim te mandar o papo. Porque dependendo de você falar assim, ah, mano, não vai mudar a porra nenhuma. Não é valendo nenhum, velho. Eu prefiro não falar nada, pô. Você tem que entender meu lado, entendeu? Cara, tu já tá tudo ferrado, velho. Então, então é melhor não falar nada. Tudo que você for falar... Não, tudo que você for falar vai poder tá te ajudando, entendeu? É, mas... Você tem tanto contra a vida de quatro oficiais, pô. Peraí, peraí, peraí. A gente tentou contra a vida de policiais. A gente foi chegar ali e falou assim, mano, a festa mudou de lugar. Não vamos pra Detroit mais. Voltei, cês pregaram bala na gente. Ó meu peito aqui, como é que tá? A festa mudou de lugar. Nem sequer furaram o pneu. Os caras queriam matar. Cês tava querendo me matar, pô. Isso aí não existe, velho. Ah, perfeito. Por que que cês não pararam quando eu dei voz de parada? Ué, já tava dando bala, né? Imagina se eu paro e tomo um tiro. Minha vida em primeiro lugar. É tiro. Se eu paro, a gente ia conversar. CBC, a gente ia pra carreira. Mano, eu vou te mandar real. A gente tava dando carona... Tava cheio de BO, cara. Tava na festa também. Só que os cara pregou bala de volta. Aí colocou nós no BO. Tanto que cê pode perguntar seu camarada ali. A gente não tinha bala não, pô. A gente anda com a parada porque, mano, não sei como é que cê vive aqui, mas lá na cidade lá o bagulho é sincero, tá ligado? Se a gente não sobrevive, a selva devora. É verdade. Me dá um minutinho rapidinho. É, sem contar que seu oficial ali falou assim que, mano, deu voz de parada, deu voz de parada. Mano, nós não vimos voz de parada, não. A gente só tava querendo se divertir. Sabe como que é? Jovens loucos por aí, na madrugada da vida, querendo aventura, né? Já, já retorna aqui, tá? Beleza, valeu, valeu. Jovens loucos por aqui, nós tamo, nós tamo. Vira aí de coração dos dois, por favor. De novo, oficial. Tem que ser positivo. Pode vir com o site da capital, que a gente pegou? Ai, me solta. Qual o país que fica com os pertencimentos deles? Hum, eu. Me solta. É, dinheiro sujo, uma flagship. Tá municiada ainda, tá? Não, não tinha municiado. Verdade. Aqui é uma montanha aqui, ó. Hã? Montanha. Quem seria? Oxe, até eu, pô. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Oxe, cadê minha identidade, meu irmão? Meu identidade. Pô, cadê minha identidade? Esses bichos nem pegaram minha identidade. Pô, eu vou te falar, eu vou te falar, velho. Que prisão michuruga essa aqui, meu irmão. Parece que nós tão na gaiola. Cê já viu quando cê vai naqueles negócios. Eu tô parecendo um papacapim. Aqui ficam uns bichos na gaiola. Parece que nós tão na gaiola aqui, porra. Isso aqui tem que chamar Luiz Amel aqui, meu amigo. Eu sou um papagaio. Os caras botou um banquinho no meio do nada e cercou de grade. Que merda é essa, velho? É pra esperar. O dono da loja vem buscar, da jaula vem buscar nós. Porra, vai passar uns caras aqui, vai ficar olhando nós. Vai perguntar se quer levar ou não, né? Ô, ô, meu senhor. Tu tá com o meu RG aí? Me enfermo. Acabei chegando. Poxa, como é que tu sabe meu nome, irmão? Os caras tão indo embora lá com o nosso RG, velho, então. Porque tem uma caixa com o nome do senhor aqui. Não foi apreendido. Ave Maria, porra. Não foi que eu botei meu nome nessa caixa aí, não. Então. Se for alguém que botou agora essa tal de beca aí. Poxa, deixa eu só saber meus direitos. Meu celular e minha rádio tem que ser apreendido também? Não, mas... Você sacou os dois aí? Não, levaram. Acabaram de levar. Levaram. Tá aqui, tá aqui. Aí, ó. Outra coisa. Eu tava com... Eu tava com umas paradas aí. Eles tem que levar também? Tipo, meu passaporte, minha identidade. Negativo. Negativo. Meu armamento. Isso aí é errado. Não. O armamento é outra situação. Você tá com sua identidade e seu passaporte no bolso do senhor. É. O que eu tô aqui que a gente vai te devolver o que é, doutor? Pô, a gente vai te devolver a... O rádio e o celular quando a gente chegar lá, beleza? Chegar aonde? Lá na DP. Nossa, então eu vou preso? Não, pô. Vambora, pô. Então eu vou ficar nessa gaiola aqui não, meu irmão. Vou agilizar esse processo aí, pelo amor de Deus. Nossa. Não vai preso, mano? Acho que nós vamos presos. Vamos na DP com os cara aí, né? Fazer o quê? Ah, não. Não é melhor já fazer um boletim, não? Vai ser aqui mesmo. Vou te mandar aqui mesmo. Nossa. Aí você amassou. Aí você amassou. Amém. Ô, oficial. Só trocar ideia rápido aí. Oi, doutor. O que é o superior? Só trocar ideia com o superior. É o rapaz aqui. Cadê? Esse aqui, ó. Que tá com a... Chama ele aí. Nós vamos trocar uma ideia. Ei, doutor. Ei. Pode chamar daqui. Ô, meu doutor. Sabe como é que é, né, véi? A gente tava pela madrugada aí e queria fazer um agito ou outro com a nossa rapaziada. Não imaginava que ia dar esse aqui tudo, entendeu? Não queria de forma alguma prejudicar os caras. Deixa eu te fazer uma pergunta. Aham. A sua agitação é atirar nos outros? Cara, deixa eu te explicar. Os seus oficiais atiraram na gente, pô. E não foi nem no pneu. Foi atirou na gente. Que a gente voltou. Entendeu? Aí a gente falou, mano, não vamos pra Detroit, mas nós tomamos bala. Isso é fato. E aí o que aconteceu? Os caras que estavam armados mesmo e trocou o tiro que colocou eu e meu parceiro aqui no BO, eles deram fuga. A verdade é essa. A gente nem bala tinha, véi. Pode olhar aí, ó. Os caras não conseguiu apreender bala. A gente só tava com arma. Tudo bem. Estamos no erro. Mas se você falar tipo assim, mano, vocês vão presos e os caralho aí já era, né, mano? Aceitar mesmo e tal e dormir. Mas se você puder colocar aí uma mão na consciência e falar, pô, mano, na madrugada os jovens são tão loucos, né? Jovens milionários. Você já viu essa música do Will Duterte? É ativo. Escuta depois. É top. A gente sabe como é que é, né, mano? Eu posso cantar uma palhinha pra tu. Canta aí. Nessa longa estrada da vida... Quem que é aquele cara ali de verde? Você conhece aquele cara de verde? Não. Não conhece? Não. Desconhece, então. Traga pra cá. Traga pra cá aqui pra não ver a cara dele. Eu não falei com você. Eu tô falando com ele. É ou não? Eu nem conheço esse cara nem. Eu sou mío. Desconhece. Eu não consigo enxergar de loja lá, doutor, por favor. Porra, não. Agora eu vou falar aqui. Agora vem. Uma coisa. Vocês não estavam com munição nem nada, né? Caralho, esse cara ia me mandar presa lá. Mercado? Não! Com que é oficial? Com que é oficial? Você não tava com munição nem nada, né? Não tava, pô. Não tava, pô. Tô na moral, pô. Não, deixa eu te fazer outra pergunta. Você tava naquela Mercedes ali atrás? Não, não, não. A gente tava na... Qual que é o carro que nós tava, montanha? Ah, meca. Ah, meca. Nós tava na meca. Exato. E por que a meca de você tava com uma five munição? Pode me explicar? Aham. Aham. Projetivo. Ah, mano. Já era. Então caímos no BO dos outros, pô. Isso que eu tô indignado, mano. Caímos no BO dos outros. Eu te falei pra tu não... Puta que pariu. Foda que o carro tá direitinho. Tá no meu nome. Documento tudo pago. Pode olhar aí, pô. Que ódio, mano. Então. É o... Recruta, vê a placa do veículo ali, por favor. Meu Deus, meu Deus. É o veículo de algum de vocês? É meu, é meu. Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu tirar a instância. Mercedes. Só meu tio. Pegando. E é o Rambo. É o Rambo, meu irmão. É o Rambo, meu irmão. Eu acho que é o Rambo. Que aconteceu? É o Rambo. 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 Quem que é aquele cara de... Eles te rodinhando aqui, tá? Então vamos lá logo eles. Oi tio. Seu Levi e Montanha. O mercado não tá te pegando. Não tá. Não tá. Não tá. Não tá. Não tá. Ta aí. Caralho. Nós vamos ficar mó tempão aqui Depois nós, os caras vão mandar presos nós mais o dobro do tempo, velho Mãe ignorante, irmão, filho, porra Ela é brava, né? Ah, tá de perto Isso que é foda Aí, ó, arma do homem aí, como é que tá aí? Pô, quem diabo é aquele ali, meu irmão? Eu não conheço, não Que pai é isso? Não pode nem dar tiro na polícia, mas Ô, Lucas, olha como é que o Rally Plain tava Tá no nome dele Ah, tá rolar Ah, e como é o nome dele? É, Levi Lanick, tá aqui na caixa E aí, Lanick, Lanick Levi Montanha Oi É, é uma caixa aqui do Levi, que é de vocês Oficial, bota o nosso pra dormir não, oficial Deixa a gente se divertir na madrugada aí, mano Não, uma coisa, eu já vou mandar logo vocês Pra adiantar logo ao lado de vocês Vocês vão ser mandados pela tentativa de homicídio oficial Que isso? Disparo de fogo de armas Aí é pra dormir Desobediência e poste ilegal de armas Vai dar 75 meses e 37.900 de multa Cê é louco, pô É, só, só uma, uma dúvida aqui É porque o rapaz pegou o celular e o rádio dele Obrigado E aí tá comigo aqui na caixa Então já devolve, né, oficial Pelo amor de Deus Toma aqui, toma aqui Toma aqui Toma lá o seu celular e seu rádio Nossa senhora 75 meses de multa, meu irmão De, meses de, de, de prisão Sério, oficial Não tem nem uma conversinha, pô Não tem nenhum, tipo assim, eu entendo, mano Isso aqui não aconteceu Isso aqui é a última ideia, é verdade Eu vou estar diajando, meus senhores Eu vou estar diajando, meus senhores Eu não tentei nada, tá? Que senão ele vai disparar contra vocês, tudo bem? Vou mandar vocês logo Eu vou tentar diajando Vou falar um negócio pro senhor aqui, meu irmão Lá eu vou engordar Vou só dormir e comer É isso Positivo Eu quero ser lá que eu estou buscando vocês Não tentei novamente Positivo Não, gente, jamais Tchau, tchau Tem um bom estadio Então É, quem eu, quem eu ouvi Não Ah, nós vamos, ó Oxi Caramba Caralho, foi de boa, mano Foi de boa E agora, o que tem que fazer? Olha como é que o pai tá aí Ninguém nunca me viu de trás da... O que tem que fazer aqui? O que vocês estão fazendo aí, véi? Quer pá? Quer pá? Tô vendendo um precinho aqui Tá, o que é o quê? Me dá aí, véi Que que é isso? Mano Ali na mão do bombado A pá Tá quentinha A pá? A pára da pá Na minha mão é duzentos aqui Minha mão é barata, tia Quanto tu tá querendo nela? Trezentos Não, que trezentos? Dá duzentos? Não, não é, não Dizentos e cinquenta, então Paga quinhentos, então Dizentos e cinquenta? Prefiro colocar dinheiro no bolo da gaycaralita que do seu, ideia é doido Ué, então cê é bobo, cê vai pagar mais Então já é Rapaziada, cê só tem o preço por quê, rapaziada? Não, duzentos e cinquenta, cê é louco? Cê é louco, cê já vai passar a fome aqui, tá? Ô irmão, vou mandar o papo reto, vou mandar o papo reto Aí, ó, o cara não vendeu o bagulho Aí, ó, aí, ó Liberdade cantou, maluco É verdade Ô rapaziada, vou mandar o papo reto E eu sou rico milionário, sou jovem milionário Fala, fala que eu vou de F, eu vou de F Se você não me jogar essa... Caralho, o Thanos tá passando estalando dentro aqui como se fosse Zeca Pagodinha Deixa eu te falar, irmão, cê não tem a papo que cê me vendei não, véi? Fala, manda o papo Pá, cê que tem pá Pá Porra, eu compro uma pá pra tu ir, meu irmão, pega aqui, porra Mano, esses dois... Mano, eu tenho uma pá, eu tenho uma pá O meu tempo já foi Tá ligado? Mas eu tô aqui ainda Então joga essa pá aí na minha mão, mano, pra fazer a boa, pra não ter que gastar quinhentos conto ali Pega, meu irmão, pega Ih, porra Ixi Ixi Como é que funciona essa pá aqui? O que que eu faço com ela? Aí, cê vai... Acabando, pai Ué, mano, não tem nada que ache Porque eu consigo sair mais rápido, não? Golfe fedor da porra Tudo que você acha aí, tá ligado, você vai sair mais rápido Ah, ah, vai Foda que eu fui preso sem ter nada, macho É, foda, né? Vai Aí chega lá fora, vai preso de novo por tá com isso aqui É de lascar mesmo Ih, achei, mano, achei, mano Uma arma Não, uma lamparina quebrada Mano, não tem condição isso aí 11 minutos e 46 Meu tempo não tá... Achei pólvora Caralho, eu consigo... Mentira O quê? Uma banana Mano, 11h44 aqui Pro meu tempo... Nossa, mano Meu tá em segundo só Ah, é foda, irmão E se tu achar a pedra... Ah, a vida é só uma... Uma pedra por água, mano Ei, mano, vou te dar um barulho aqui, irmão Tu vem aqui, ó, vem cá Tem que juntar uma meta de pedra aí Ô, tu tem dinheiro na mão aí? Caralho, 10 pedra, uma água Se eu tivesse tanto de pedra aqui, eu já tava fazendo a outra era pra nós Calma aí, eu vou sair, eu não tenho não, tá ligado? Libera aí, libera aí Ixi, pai, que barba é esse de liberar aí, pai Caralho, me deu uma pedra, só força, irmão Valeu, papai Valeu, rapaziada Troca o pedra por água Valeu, valeu, valeu Que porra é essa? É um carro ali, macho? Não, não, pô, não É um cavalo Troca o pedra por água Ó, o Robert Oxi, que diabete Vou te falar, meu irmão A casa caiu lá só porque nós pregou bala no oficial, mano Chegou, hein, tropa Pô, a gente não pode trabalhar, não, hein Esquece, não Tropa chegou Mano, meu tempo não reduz, né? Nunca, 9 minutos e 56 Só quando você acha Mano, nós ia chegar no QR forte, mano Mas não ia dar não, muito oficial ali já, pô Não ia dar, tinha muito oficial Nós tava em menor número e não tinha ninguém pra dar aquela voz final pra falar, vamos Entra aqui, entra aqui, então Salve, galera Tranquilidade, rapaz Caralho Galera veio pra prisão, véi Se fosse assim, eu fazia festa aqui dentro A gente vai É, parece que a festa ia ser O Robert disse que ia fazer visita íntima pra você Visita íntima não Como é que tá o mundo lá fora, rapaziada? Me conta, véi Tudo é eu que falo Tu veio me fazer uma visita íntima, é, Babi? Eu vim, vamos ali no canto Mano, pagou que tem que ser rápido na sinceridade, porque nós só tem 30 minutos de luz de sol, fechou? Por quê? Nós esperamos vocês lá fora Eu vou pagar pra ver pra ficar aqui dentro, vou, nada, tchau Ô, Roberto, chega aqui pra nós contar o que que faz com o cara que vem priso O Roberto é muito medroso, né? Ele é R.C. R.C. Caralho, achei mais 10 pedras R.C. 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 O Roberto é o que? L.V. E o R.C. 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 Meu Deus do céu R.C. Vai ser o quê, pai? Tem isso? R.C. 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 Mano, 14 só. Então, eu peguei muito, mas toda hora que eu tô achando alguma coisa parece que tá aumentando meu tempo aqui, velho. Muito quanto, muito quanto. Vou fazer pra vocês, tabela aqui do bombado aí. Ó, o bombado tá logo ali, irmão. Ali, ó. É nada. 8 e 27. Irmão, você pegou mais do que 60? Porque se você tiver pegado mais do que 60, quando chegar no zero vai voltar pra 60 de novo. Não, tá falando sério? Na verdade, 75. Sim. Pegamos 75 aqui, irmão. Não, então quando chegar no zero, o tempo que tá aí vai voltar pra 60. Não, mas o meu tava 15 aqui, velho. Então, 60 mais 15, 75. O cronômetro só vai até 60. É. Você pegou quanto de multa aí, mano? Mano, peguei multa pra caralho. Então, o que é isso, cara? É, tu vai pagar uma horinha aí. É, eu tô com 80 minuta também, não tenho nenhum trabalho ainda. Tô fudido. Tu quer uma pá, mano? Eu tô com uma pá aqui, mas tá, não adianta nada, não. Caralho, aí é foda, irmão. Então já era, galera. Aqui é despedir mesmo, a gente só vai se ver na luz do dia daqui uns anos aí, velho. Custei voltar pro foco e fiquei preso, pô. É, quando sair, vai ter todo mundo aqui casado, ele veio, ruguento, cheio de tatuagem de caneta. Eu, eu, quando eu saio, meu filho, meu nome é cabeleira. Quando eu sair daqui, eu vou estar calmo, nem vou poder mais dar esse nome. Eu tenho que ficar aqui preso. A gente consegue pelo menos um celularzinho, umas paradas aqui assim ou não? Não, acho que não vou. O máximo que você acha aí no enterrado lendário é uma HK, munição. Não, mas e se alguém me passar um celular, não dá? Que pedra. Não sei, eu tentei não. Alguém passa aí? Eu passo, cadê? Pega aí. Vai tudo, você só tá nos três dias mesmo? Oi? Como assim isso, dá merda? Eu não sei, mas a ideia é culpa é sua. É, não. Todo respeito, é claro. Essa visita aqui, claro que eu que pedi, pô. Assuma a resposta. Não, acabei de voltar de férias, não é possível que eu vou de novo, não. Esperem sete dias. Isso aí é falha do sistema, pô. O sistema que tem que olhar isso. Alguém quer alguma coisa em troca disso aí, ó? Toma aí, rapaziada. É o preço que eu já trabalhei. Espera o tempo que você tá aí, você vai resetar o contador. Quero ver, vai que der. Pode confiar, pode confiar. Eu caí nessa ilusão, aqui é... Irmão, a pena é provisória, mas não vai. Ah, quer dizer, se for cem, vai catorze, é depois o resto? É. Ah, mano, dá nem pra eu criar um story, dá nem pra falar que eu fui preso, não dá pra fazer nada. Faz a live aí. Ninguém tem um trabalho pra mim, não, mano. Mano, que trabalho? Nós estamos presos, meu amigo. Como que eu vou te dar um trabalho? Dentro da cadeia, tio. Dentro da cadeia. Irmão, a cada dez pedras que você trazer pra mim, eu te dou uma água e uma pizza. Caralho, bombado. Tem um 10 aqui, já dá uma água aí, que eu tô precisando de uma água. Daí que eu tenho um 10, ó. Vai, valeu, bombado. Roberto tá morto, eu acho. Acho que é o Roberto aqui. O cara mataram o cara, mano. Ixi, pai. Tá agachado por bombado, pai. Caralho, bombado. Ih, aconteceu o que com o cabo aqui. Além de entregar a pedra pro cara, ele ainda quer que nós agacha pra ele, ó lá. Grudaram menor que no bloco 7, mano. Falei com vocês que é o bloco 7. O cara brigando por causa de pedra, viado. Pô, me dá pedra alguém, mano. Tô com fome em 7. Caralho, me dá pedra. Caralho, me dá pedra. Aqui, ó. Tá bom, o Draco, cadê o meu tolo da máscara? Caralho, viado. Você matou o cara por causa de pedra, viado. Não é possível, não. Ah, é louco. Sério, não é possível, não. Rapaziada. Solo do job. Solo do job. Ai. Daqui, você vai dormir? Ixi, pai. Ixi, pai. Não sei, você vai? O outro cabelo roxo, vem cá. Mano, a pera deve finalizar lá no P&P. Aí, mano, os caras tudo saindo... P&P? Livre. Só nós aqui que vai ficar pra sempre, irmão. Negocia, viado. Negocia. Pô, você tá com o celular aí ainda? Mano, eu tô, mas eu vou te vender, né? Não é pra vender, não, mano. É pedido pra você dar um salve no amigo meu aí, ele vai ficar me esperando. Você pegou quanto tempo? Eu gravo aquilo, consegue ver, não. Peguei 12 meses. Chega aí, chega aí, chega aí. Não, vou correr muito longe, não. Irmão, vou te mandar o papo reto, tá ligado? Nós estamos monopolizando essa prisão aqui, velho. Ô, louco. Então, assim, tu além de ter que trabalhar pra gente, tu tem que torcer pra nós não tirar a sua vida, porque nós estamos cheios de ódio aqui dentro, irmão. Tá ligado? Não, mas não é só vocês não, pô. Fui preso roubando a mansão. Então, mas o sistema aqui é mais avançado, irmão. Nós foi preso porque matou policial, tá ligado? Nós é ruim. Você tá me entendendo? Nós é ruim, pô. Mas você é réu primário? Réu primário, você é louco. Eu vejo mais a cadeia que a minha família, irmão. É, então, é minha cita passagem já, pô. Então. Essa aqui é a fica, né? Quase que eu fui de... De quê? Não entendeu. Qual é? Qual que é teu nome aí na situação? Sou Geraldo Cabelira, irmão. Geraldo Cabelira. Fala, bongo. Ai, caralho. Eu só tenho meu telefone aqui. Alô. Não é gringo não, o paizão. Eu ia pagar a fiança de vocês e fingir que não me conhece, porra. Você não tá preso ou não, tá? Então, peraí. Você acredita? Casa caiu pra mim. Caralho, vocês também tem umas ideias? Que puta que parilha, velho. Mano, eu tô te falando, velho. Eu tento todo dia fugir do BO, mas o BO vem até mim, velho. Mano, às vezes eu não acredito nisso. Eu acho que os TK são BO, não é possível, hein? É muito BO. Já preparou pensar a quantidade de BO que acontece? É muito BO. É muito BO. Eu chego a ficar preocupado, mas vou fazer o quê, né? Vou pra cima. É, tem que ir pra cima, né? Senão vai pra barra e se for pra barra, fodeu. Aí a casa desanda, tudo dá errado, né? É, então eu vou... Aí eu mando o Montanha aqui. Aí o Montanha, ele tá diferente comigo. Depois que ele ficou assinado, ele mudou. Posso te falar a verdade? O Montanha gostava de tu. Falou que você só colocou ele na amizade e ficou chateado com isso. Aí, aí, a culpa é minha? Ah, o homem depois que fere o coração dele, ele não é mais o mesmo, né? Ele desfria. Você entende a decoração partida, Levi? Cara, não. Mas eu já vi muitos ao meu redor, entendeu? Ah, entendi. Entendi. Você, então, aprende com a história dos outros, né? Exato. Então, como vai ficar difícil de eu te encontrar, eu queria falar contigo sobre o negócio. Ué, cola pra cá, ué. Onde é que você tá? Na prisão, eu tô preso. Ah, e tu quer que eu seja preso junto? Não, tem um tanto de gente aqui, ué. Dá pra ir? Lógico. Nós que manda aqui, tem até um velho andando de bicicleta. Tá, tô indo pra aí, então. Tá. Tô indo pra prisão. Falou, falou. Falou. Esse é o Tonco. Esse é o Tonco. Nada, eu quero aqui, eu quero o meu progresso e sair fora daqui. Fui contratado pra ficar de vigia com vocês e vocês me fazem uma palhaçada dessa, ué. Esse cara parece que sequestrou a gente agora, né? Como assim? Sua gente secreta, fui contratado pra ficar de vigia com vocês. Tentar pagar a fiança pra vocês saírem e vocês fazem uma porra dessa? Mano, como assim? O que você tá falando que eu não tô entendendo, ué? Escuta só, meu chefe me contratou pra ficar de olho em vocês. Pra alguma merda acontecer se eu pagasse uma fiança pra vocês saírem. E o que aconteceu, falaram que não me conhecia, aí deu no que deu, né? E quem diabo é que vai saber, tu tá com o chefe, meu amigo? Peraí, tu era o advogado, é? Sim, senhor. Muito burro, tu chegou com um vestido de randola e tá achando que alguém ia te levar a sério, mano. Tava todo de verde, porra. Não tá aqui, pariu. Eu tava de férias, meu. E aí, tu ainda chegou, veio preso junto com a gente? Pois é, né? É uma merda que aconteceu aí, ué. Puta. Ô, tá indo aonde, relíquia? Cola aqui, papai. Tamo trocando ideia, hein? Fazão, fazão. Vou falar pra você, sinceridade mesmo. Manda o papo. E em Nain, eu vou ter que sair fora, mano. Vou trabalhar, mano. Ô, vai lá, irmão. Bom serviço, hein, velho. Valeu. Bom serviço, hein, colegas. Eu saio de uma prisão pra entrar em outra. Mano, olha o horário que eu tô indo, mano. Infelizmente. Nossa, é louco. Bagulho é louco, irmão. Bom trampo lá, hein, mano. Deus abençoe. Vai aí, depois... Ah, não. Ô, manda mensagem aí pro amigo meu aí, mano. Vai lá pra outra prisão, vai lá pra outra prisão. Vai lá, vai lá. Falou, falou, tropa. Forte abraço aí. Valeu, valeu, valeu. Valeu, cabeleira. É nóis, é nóis. Foda, velho. O cara sai de uma prisão. Ah, eu vou ficar tanto tempo aqui que vou sair cá. Eu vou até perder meu nome, mano. Identidade já era. É, nem fala, pô. Nem fala. Caralho, meu resetou aqui também 59. Nossa. 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 Ô, Babi, você vai pra lá? Seguinte, hein. Vou pedir demissão, não vou mais ficar de olho em porra nenhuma em ninguém, tá entendendo? Vocês tudo aí. E é isso aí. Você vai aí também, velho? Você vai ficar aí. Eu vou. E se tiver precisando de alguém pra entrar num trampo aí, ilegal aí, me avisa que eu vou sair dessa porra. Com certeza. Demorou. Valeu, valeu. Tu vai ficar por aí? Ou vai pra gente? Vou ficar daqui, vou ficar daqui. Vou ter que fazer uns negócios daqui, da cadeia aqui. Deixa eu, nóis, vai trocar um tyro. Valeu. Bora. É, seu carro. Demorou, demorou. A gente vai trocando ideia. É só dar um soco nele aqui, que é de dentro da porra. Tá tirando no idoso aí, de fila da porra. Ai. Foi no Roberto, foi no Roberto, velho. Foi mal. É melhor, meu, que eu matava a munheta, porra. É, rapaziada. Preso. Essa aqui que é a vida, ó. Da galera que acha que a vida é divertida, que é só mil maravilhas. Quando todo mundo vai embora, quando o galo não faz mais cocoricô, já era. É só a gente e as grades. Aqui você vacilou, você conversa com o bombado. A vida não é tão movimentada igual vocês acham, não, ó. Maluco desmaiado. O outro bombado aqui só esperando a próxima vítima, vendo de tudo e não podendo sair. Essa é a vida de um detento. Pra quem quiser visitar aí, mano. Tô na cadeia, tá ligado? Vou ficar aqui um bom tempo ainda. Tô na cela 7. Setor 7. Ou 9A. Tô na guarda aqui. Só quer mamão? Só quer papel? Acha que é fácil fabricar o mel? Valeu, galera. Tô na guarda aqui.